Goiabinha, biscoito amanteigado, artesanal, goiabinha, biscoito, cantinho mineiro Mais detalhes logo após a vinheta, sorrê deu aí, temima show, link está tão, roda a vinheta, que tum Música Minasá, konnichiwa ira shaimasei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Chapinha Colorida Eu sou a Biti desu, gingen gira gira yoroshikonegaishimasu Seja muito bem-vindos Que bom que você veio assistir ao canal da Chapinha Colorida mais um vídeo Aproveita, faz um comentário, dá um like Compartilha este vídeo e fique à vontade para curtir E bora, bora comigo Goiabinhas Goiabas, goiabas Goiabinha amanteigado, artesanal, goiabinha, cantinho mineiro Pacote com 300 gramas, preço R$ 9,90 E bora, bora para degustação Itadakimasu Eu já tenho um aberto, né Ai, eu gosto muito dessas goiabinhas Itadakimasu Vamos ver se é gostoso Por fora Ela é macia E por dentro Tem um recheio de goiaba Que ela é meio durinho O biscoito é doce A massa é leve Com recheio de goiaba Uma delícia É um biscoito que traz a memória da Assim, da infância Minha mãe, a minha avó Fazia muito antigamente na chácara Quando eu era pequena É que hoje elas são falecidas, né Já Sou alfa de pai, mãe e avós Biscoitinhos que dá água na boca É um biscoito que agrada qualquer paladar De qualquer pessoa Eu sou viciada em goiaba Hum, adoro demais Hum O formato dela É enroladinho Ai, que delícia Bom demais Experimente, pessoal Biscoitinho mineiro Ó Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização Minha, só deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra ser notificado E comente, abaixou Goiabinha Enroladinho Ela é artesanal Amanteigado, né Biscoito da Cantinho Mineiro Vocês deu amor Vá e mais chocas Já quenpó Fecha de luzes Vai, vai Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto